Fala galera do canal, beleza? Mais um unboxing pra vocês. Puxa logo essa vinheta aí, meu irmão. Bom galera, mais uma vez aqui com o nosso canivete da Kawasaki. Aqui eu ganhei no salão. Vamos abrir isso aqui. Bom, isso aqui eu comprei pra transformar a Carlota de uma Naked pra uma Street Fighter. Então vamos dar uma olhada. Como eu comentei aqui no canal, eu sou um grande fã de Café Racer. Tem ali na minha porta uma Café Racer desenhada, então eu gosto bastante. Então, eu sempre me inspirei aqui nos retrovisores da Café Racer. Eu sempre quis ter um retrovisor desses. E eu comprei esse retrovisor que eu vi muito lá na viagem pros Estados Unidos. E são retrovisores de moto Street Fighter. Aí, olha como é que ele é. Então aqui vai preso no guidão, como se fosse o peso de guidão. Coloca aqui, a gente aperta essa porca aqui, a bucha cresce. Aí ele fica desse jeito aqui, olha. Olha lá. Desse jeito aqui na moto. Olha aí, ele vai ficar bem na minha mão aqui assim, olha. Vai ficar bem legal, eu acho. Olha, ele é bem duro pra mexer. Ele dá pra rebater ele se quiser, né? Dá pra inverter o lado, ó. Pra ter uma visão mais aberta aqui pra fora, né? Mas lá nos Estados Unidos todo mundo usava assim, ó. Fechadão. Então eu acho que eu vou usar ele desse jeito. E aí, qualquer coisa, se alguém encher o saco, só virar ele pro lado. Ó, o espelho dele é azulado também. Bem legal, ó. Olha, eu tô fazendo força aqui mesmo, ó. Aí ele vem o parafuso aqui. Vem esse ajuste aqui também pra apertar no braço. E aqui em cima tem mais um ajuste. Deixa eu soltar aqui. E aí, ele fica bem pequenininho, ó. Olha que da hora. Muito legal isso aqui, ó. Vou dar só pra avisar aqui. E galera, não é nada caro esse retrovisor. Custou na faixa aí de R$70,00. Então perto dos Rizoma aí, né? Ele é bem de boa. E parece que tem uma qualidade muito boa também. Ele é muito bem feito, muito bem usinado. Então, vamos lá pra uma moto, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vem, amigos do canal 4 Canecos. Estamos aqui diretamente de Poços de Caldas pra mais um dia de vídeo. Bom, galera. Já coloquei aqui o retrovisor na moto. E, cara, tô gostando bastante dele, sério. No começo eu tinha estranhado um pouco pelo tamanho do retrovisor, né? Mas... Eu vou falar assim, ele é melhor do que o original. Porque o original, de um jeito ou de outro, acaba pegando muito o nosso braço, né? E com um retrovisor, assim, estilo Café Racer, você não tem nenhum... Nada barrando, sabe, a tua visão. Então, você vê certinho. E outra coisa legal é que ele emenda a imagem, sabe? Por exemplo, do lado esquerdo com o direito. Eu consigo ver desde o carro que tá na minha esquerda até o lado direito da estrada aqui, da avenida. Então, eu tô gostando bastante, cara. Ele também tem um espelhinho meio azulado, né? Isso ajuda no... Quando tá aquele sol batendo forte, ele não deixa refletir claridade pro olho, sabe? Mesma coisa com um farol alto. Se alguém tá atrás com um farol muito forte, ele dá uma diminuída, sabe? E isso à noite não prejudica. Então, eu tô gostando bastante dele. Olha aí o estilinho dele, ó. É muito legal. Outra coisa também, ele é... Eu achei que ia ficar ruim pra passar no corredor, né? Que aumenta um pouco a largura da moto, né? Mas deve aumentar cerca de 1 cm comparado com o retrovisor original. Que ele também sai um pouco pra fora, né? Então, não muda nada. É tranquilo passar no corredor com ela. E outro, muda o estilinho da moto, né? Aí fica completamente Street Fighter. Bom, galera. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado do retrovisor. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! E aí